Bom rapaziada, saiu uma nova código de conduta, uma lista de códigos de condutas novas e novas regras da diretriz da Steam's, da comunidade. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. São novas regras que podem desencorajar muitas atividades, incluindo os trolls, os smurfs, jogos de azar, venda de itens e contas, tá bom rapaziada? Vou falar pra vocês algumas coisas aqui que a Valve anda proibindo no CSGO e muito cuidado, muitas coisas aí ao usar os sites externos do CSGO. E hoje eu vou explicar pra vocês como uma pessoa que já passou por situações parecidas aqui mesmo dentro do YouTube, tá bom rapaziada? Pra quem não sabe, o YouTube tem uma diretriz da comunidade muito severa e ele não permite qualquer coisa que seja lançada na sua comunidade. Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop, abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokers. Skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca, só utilizar o promo code DNXCSGO no site. Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skin Smokers, um dos melhores sites de trocas de CSGO. Eu concordo totalmente, estou pleno. Algumas coisas eu postei errado mesmo, mas senti muito a pena porque foi um trabalho muito bem feito, bem produzido, entendeu? Que eu não sabia muito das regras de diretriz. Hoje a gente já sabe e a gente pagou por isso, já resolveu, já está tudo certo, entendeu? Mas basicamente, rapaziada, agora a Valve fez uma nova update para bloquear algumas pessoas que jogam CSGO da forma incorreta. E o que seria isso, galera? Basicamente seria Valve, dona da maior lógica de jogos digitais para PC, liberou recentemente uma atualização no códigos de conduta online e nas regras das diretrizes do Steam. Que pode afetar diretamente algumas atividades de jogos de azar, vendas de itens, contas e até mesmo Smurfing e Troll. Para quem não sabe, galera, eu já passei por uma situação bem complicada aqui no canal. Fiquei muito triste porque a gente não poderia postar vídeo, não podia gravar vídeo, que era basicamente... Eu já falei com alguns youtubers aqui que gravam CS também, tá, rapaziada? Que é uma coisa muito importante de vocês saberem, que são algo que vocês não podem ficar mostrando nos seus canais do YouTube. Tipo, jogos de azar. Jogos de azar, no caso, seria apostas, esportivas, essas coisas assim, entendeu, galera? Polygon, entendeu? Empire, já estou logo falando porque vocês sabem que eu não deixo de falar e vou ter que explicar para os meus inscritos da forma correta. Tipo assim, para os meus inscritos ainda sai bom esses sites porque basicamente alguns inscritos ganham muito saldo, etc. Conseguem ganhar skins de graça, mas eu não estou entendendo o motivo que a Valve anda rondando esse tipo de sites, entendeu? Não só a Valve, o YouTube já proíbe essas coisas assim, né, galera? De apostas, essas coisas assim. Eu acho certo até porque é algo muito complicado. Mas algumas coisas, tipo, no CS, mano, a pessoal ganha as coisas de graça, tá ligado? Não é que nem Blaze ou coisa do tipo assim. Então, basicamente, as novas atualizações, as novas políticas, tá bem complicado. Você pode conferir os novos códigos de conduta online e nas regras da diretriz da Steam no site oficial da Valve. Porém, a grande destaque da atualização é a possibilização contra atividades de jogos de azar, algo em que a Valve não possui históricos de ir contra, tá vendo? A Valve não tá nem aí para essas coisas, né? E basicamente não vai estar, eu creio que não. Segundo o novo código de conduta online da Steam, exemplo de tal comportamento proíbe, inclui, mas não se limitam a publicação de anúncios, ponto vírgula, realização de concursos, ponto vírgula, jogatina, ponto vírgula, comprar ou vender contas da Steam. Isso daí, galera, é extremamente proibido, tanto no YouTube quanto na Steam. Agora tá mais claro ainda, tá bom, rapaziada? Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso aí, vender, comprar, gerar contas da Steam. Então, mano, eu fui prejudicado com isso aí. Mas eu só queria explicar pra galera que não podia fazer isso e o YouTube entendeu da forma errada. Eu deixei ele entender da forma que ele quis, mas... Não era isso, não pode fazer isso, tá, rapaziada? Vender contas da Steam ou coisa do tipo. Vender conteúdo, vales presentes ou outros itens. E também pedir doações. Agora, isso aqui eu achei bem banal da Valve colocar isso aqui no código de condutas. Porque não faz sentido, mano. O cara tem skin, beleza. O cara tá lá pedindo uma skin pra... Ô, mano, me dá uma skin que não sei o que lá. É só por isso que o cara vai ser banido, mano. Pelo amor de Deus, não faz sentido algum. Algum. Por quê? Porque o cara não tá querendo dar... Que demais! Não tá querendo atenção. Só simplesmente... Tchau, obrigado. Tira da Steam e pronto. Acabou, mano. Entendeu? Não tem por que ficar fazendo isso. Agora vai dar ban nessas coisas. Na realidade, isso aqui não fala nada de ban. Não fala nada de ban. Só fala que é uma nova diretriz da comunidade. Que tipo assim, se for muito além de tudo que eles estão falando aqui, se o cara for muito chato, insultar, quer não sei o que lá. E o cara gravar e mandar pra Valve, você pode sim tomar um trade ban, mano. Mas não é nada muito sério também não, tá, rapaziada? Agora, uma coisa que me deixou encado foi basicamente os jogos de azar, né, galera? Que, tipo, complicado, né, rapaziada? Complicado. Não é muito bem o que eles quis dizer, não, tá? Jogos de azar. Mas é algo que eles preferem que os membros da Steam não utilizem, entendeu? Não é algo que é 100% digno, que vai falar, vai dar ban aqui, não sei o que lá e por aí vai, tá bom? Mas são novas regras, regras que aplicam na diretriz da comunidade, rapaziada, certo? Então fique ligado aí pra não dar mole e não... Eu fiquei sabendo, galera, que agora também, tipo assim, você pode tomar ban por ser um Smurf. Vocês acreditam nisso, véi? Quando você for jogar um jogo e é experiente em CSGO, por exemplo, e criar uma conta nova na Steam para fazer o famoso Smurf de conta, também pode lhe entregar uma punição. Já que no novo código da Valve diz que exemplo tal como por comportamento proíbe e inclui. Mas não se limitam a uso de trapaças, uso de contas novas para internacionalmente participar de partidas e habilidades significativamente menor que a sua, o Smurf, mais o famoso, né? E aumento artificial da sua classificação MMR. Bom, rapaziada, eu acho isso aqui uma coisa bem tóxica da Valve, tá? Desculpa aí, mas eu vou ser sincero. Porque se o cara tem uma conta, o cara quer criar outra conta pra jogar um CS, ele vai jogar um CS, vai jogando um CS, não sei o que lá, e pega uma patente mais baixa. Ele vai ser banido por isso, mano, não faz sentido, tá ligado? Eu acho que vai ter muitas atualizações ainda na Valve e eu vou trazer tudo aqui pra vocês, tá bom? Então, por enquanto, o único site que eu recomendo vocês utilizarem é o K-Drop e os Skins Monkeys pra trocar suas skins. Agora, sites pra vender, sites de azar, corre disso, tá, mano? Por enquanto, né? Mas eu acho que vai estar de boa também, tá, rapaziada? Eu acho que isso aqui é tudo contratempo da Valve, tá bom? Alarmando a comunidade aí mais, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. E se caso vocês gostaram, rapaziada, claro que vocês não gostaram, né, da notícia, mas se inscreve aí no canal dessas coisas aqui que for postando, tá bom? Que eu vou postar tudo pra vocês, então se inscreve aí no canal. Valeu, falou e fui!